Não acreditem em fofoca de gentinha. Te conheço, Soraya. Nunca dei a menor bola para o seu filho. Eu amo muito o meu filho Benjamin. Apesar dele se esmarque, eu não sou uma boa mãe. Você transformou minha vida num pesadelo. Eu só quero cuidar dele, não deixar que nenhuma piriguete roube o meu filhote. E, claro, garantir o sucesso dos nossos negócios de família. Eu quero os dois homens da minha vida do meu lado. Você e o Gabo. Se associar ao Gabo é como vender a alma para o diabo. Dia 11 estreia sua nova novena das sete. De Alcides Nogueira e Mário Teixeira. I Love Paraisópolis.